A CIDADE NO BRASIL João Pessoa sonha, mas brevemente ela vai se acordar E a cidade velha só com Ricardo vai se revitalizar Vai nascer em João Pessoa um novo jeito de governar Vamos todos com Ricardo, é no 40 que eu vou votar Toda grande história Começa com um pequeno passo Começa com um pequeno passo Tem que ser agora Minha parte eu faço Minha parte eu faço Acredite e lute Vai ser bom pra João Pessoa Bom pra você Bom pra mim Juntos vamos dar as mãos Juntos vamos dizer sim Diga sim Ao trabalho sim Sim a união Sim Sim a João Pessoa Com futuro em nossas mãos Sim Em nossas mãos Tá chegando o dia Sim Eu já posso ver Sim Vou soltar meu grito Juntos nós vamos dizer Sim Diga sim João Pessoa é Ricardo Diga sim O vento tá soprando a nosso favor Isso a gente tem que aproveitar Porque tudo que a gente conquistou Não pode abrir mão Não pode abandonar A gente sabe, a gente sente, a gente vê Que o bom trabalho tem que continuar Porque Luciano vota em Luciano Com dois Lucianos só vai melhorar Luciano vota em Luciano João Pessoa tá unido, unida pra ganhar Acerte o passo Que tá na hora Acerte o lado Venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar Acerte o passo Que tá na hora Acerte o lado Venha pro lado de cá João Pessoa tá no rumo certo E com Luciano só vai avançar Vai ter mais emprego Mais oportunidade Vai ter mais saúde Vai ter mais saúde Mais educação Vai sim Continua Com Lula e Luciano João Pessoa tá feliz com essa união Com Luciano não tem maracutaia Ele é bicha limpa Esse cara é do bem Com ele a nossa estrela vai brilhar E nosso futuro vai ser melhor também Com o treze a gente vai pra frente Vem pro treze, vem pro treze, vem pro treze, vem pro treze, vem! Quando o trabalho acontece A gente vive a mudança E o coração se alegra A cada sonho que alcança Vamos dar as mãos pra seguir em frente A Luciano A força dessa união Faz João Pessoa crescer E não para por aí Nosso povo está aqui E por isso eu vou dizer Luciano vai fazer muito mais Luciano já mostrou que é capaz É com o trabalho que a gente avança Cinquenta e cinco pra trazer mais mudança Cinquenta e cinco pra trazer mais mudança Levanta a mão João Pessoa! Faz um L aí Luciano faz Chegou a hora Quem decide é o povo É Luciano de novo Pra fazer muito mais Faz um L aí Luciano faz Chegou a hora Quem decide é o povo É Luciano de novo Pra fazer muito mais Cada rua, cada canto, cada bairro, cada lugar Tem Cicero Cada gesto, cada rosto, na memória, em cada olhar Tem Cicero A cidade tem saudade, tá na hora, não dá chama É Cicero, é Cicero O coração está de volta, sim, senhor É Cicero, é Cicero Eu vou votar pela união, pelo amor É Cicero, é Cicero O coração está de volta, sim, senhor É Cicero, é Cicero João Pessoa precisou, ele tentou É Cicero, é Cicero É Cicero Eu sou o Luciano João Pessoa é Cicero João Pessoa e Cicero Tuo Legenda por Sônia Ruberti